Meu Deus, que confronto! Agora vai a loucura! Quem será que vai levar essa vaga para a Olímpia? O Emerson Costa está literalmente em casa, com a torcida a favor. Emerson! 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 Em Você que tá aí no chat, quem leva? Podem retornar a linha, eu vou ver vocês mais uma vez Gil Jussi Dantas Vando Vinicius Vinicius Rezende Lucas Laje Lucas Laje e Mac Iono De costas De frente Momento incrível Podem retornar pra linha Última vez Vinicius Matheus e Emerson Costa Nossa, agora era da verdade, hein Meu Deus Mas outro grande confronto Confronto épico Vinicius Matheus e Emerson Costa De costas De frente Quem será que vai levar essa vaga pro Liga? Obrigado, vocês podem retornar pra... E agora, pelo jeito, já tá pré-definido, hein? Meu Deus Muscle Contest Brasília histórico Muscle Contest Brasília conta com o apoio de Integral Médica Max Titânio, Neil Millen, Adaptogen, Black School, Probiótica Muscle Contest Brasília Mário Que companhia tá entregando a premiação? Adaptogen? É, medalhas pra todo mundo Medalha de participação... Entregando a premiação aos profissionais, Adaptogen Science, uma medalha pra todos os participantes Música E aí é medalha de participação e agora vamos para a premiação, hein? A premiação é um oferecimento de Adaptogen. Mário, preparados? Em quinto lugar, na agenda de Prolim, Muscle Contest Brasília. Lucas Laje. Lucas Laje, top 5. Lucas que evoluiu bastante aí. Parabéns ao Lucas, top 5. Muscle Contest Brasília. Pro Qualifier Miss Fizy. Em quarto lugar, Mike Ono. E aí o Mike Ono, quarto colocado, top 4, Mike. Mike que tá fazendo uma temporada incrível em 2024. Muscle Contest Brasília. Ivy Be Pro League, onde os melhores dos melhores do mundo competem. Em terceiro lugar aqui em Brasília, Felipe Gonçalves. E aí, top 3, Felipe Gonçalves. Competição incrível. Surpreendeu o Felipe Gonçalves, hein? Fisco bem encaixado, bem cribado. E agora, quem será? Meu Deus. Quem será que vai levar essa vaga pro Olímpia Las Vegas? E em segundo lugar... Numa disputa extremamente perto... Acirrada. Em segundo lugar... Emerson Costa. Emerson Costa, top 2. E a galera vai à loucura aqui, hein? Emerson Costa estreando com chave de ouro aí na Liga Profissional. Anota esse nome aí, hein? Emerson Costa. Esse cara vai fazer história na Liga Profissional. Já tá fazendo. Meu Deus. Vinícius Matheus. E levando a vaga pro Olímpia. Vinícius Matheus. Campeão do Muscle Contest Brasília. E vai representar mais uma vez o Brasil no Olímpia. Só uma foto. E vai representar mais uma vez o Brasil no Olímpia. E vai representar mais uma vez o Brasil no Olímpia. E vai representar mais uma vez o Brasil no Olímpia. E vai representar mais uma vez o Brasil no Olímpia. E vai representar mais uma vez o Brasil no Olímpia. E vai representar mais uma vez o Brasil no Olímpia. E vai representar mais um 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 Brasil no Olímpia.